Entrar em campo, no tatame, na pista ou na piscina numa disputa olímpica é um dos momentos mais sonhados na carreira de qualquer atleta. Mas muitos fariam ou fazem de tudo só para estar lá treinando e pronto para uma oportunidade. Dois piauienses formados no atletismo de um projeto social em Timon tiveram essa chance e não vão esquecer jamais. Ano Olímpico é sempre diferente. Em especial para eles, os atletas de alto rendimento, que dedicam cada minuto dos seus dias para ter no currículo essa experiência. Nos últimos 30 anos, essa pista no Complexo Miguel Lima tem sido responsável direta por revelar dezenas de atletas para o esporte brasileiro. Porém, quatro deles conseguiram atingir o algo a mais e chegaram ao ápice na carreira de qualquer atleta que está em uma Olimpíada. E todos esses trabalhos tiveram o dedo do mesmo treinador. Aqui eu comecei em 93, dia 5 de fevereiro. A pista não era desse jeito, era um retângulo, tinha o campo de futebol, não tinha curva e a gente ainda tinha a presença de alguns usuários de drogas. Inclusive, quando a gente veio, eles acharam que a gente estava invadindo o espaço deles. Todos os dias, a primeira coisa que eu fazia aqui era limpar caco de vidro com as crianças, porque eles quebravam no intuito de fazer com que a gente desistisse. Cristiane Silva é um desses nomes, que pode ser facilmente apresentada como atleta olímpica, já que esteve no Rio de Janeiro em 2016. E lembra com muita emoção tudo o que viveu por lá. Foi uma experiência muito boa, uma Olimpíada em casa, acho que vai ficar para a memória de todo atleta que já foi para essa Olimpíada. Então, foi uma experiência muito boa, tenho boas recordações. De estar na Vila Olímpica, é um sonho de todo atleta estar na Olimpíada. Infelizmente, poucos vão, porque é muito difícil, não é fácil. Mas foi uma experiência muito boa e eu tenho boas memórias, boas recordações e estar na Olimpíada é muito bom. No ciclo seguinte, foi a vez de João Henrique Falcão conquistar a sua vaga. Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Uma Olimpíada diferente, em meio à pandemia. E a ausência do público foi um dos pontos que mais marcou. A memória do velocista. A gente viu uma reportagem, o repórter falava sobre isso. O primeiro Jogos Olímpicos pós-pandemia, que o meu Jogos Olímpicos foi dentro da pandemia, eram jogos diferentes. E isso ficou com a sensação, eu fiquei um pouco chateado, assim, poderia estar dentro desses Jogos Olímpicos, ter a sensação realmente do que é o Jogos Olímpicos com aquele público, com aquela energia da plateia e tudo mais. Por aqui temos também quem viveu intensamente a dura realidade de um ciclo olímpico. Letícia Lima brigou até o último minuto por uma vaga nos Jogos de Paris, desse ano. Ficou de fora, mas esse ciclo já é página virada. E o olhar já está redirecionado para Los Angeles, 2028. A gente já virou a chave, já deu início a temporada de 2025, a preparação para 2025. E já estamos aí sofrendo aqui para colher bons futs. Bacana, né? Essas memórias que ficam. Boa sorte para as próximas que virão.